O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. O cachorro da raça Mini Pinch está desaparecido desde amanhã do dia 8 de agosto. Conforme imagens de câmeras de segurança, o animal, que é muito dócil, foi levado por um casal que o encontrou na calçada na rua Felicíssimo de Alfonsim. O animal atende pelo nome de Pucca e a proprietária tenta localizá-lo. Se você tem informações, entre em contato com o WhatsApp da Lagoa TV através do telefone 5199303734.